J. James, áudio e vídeo Foi num sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia, a onda do mar apagou Em cada ponto o som, a saudade se entreia Meu coração, te amo Não posso dizer adeus Se você eu vou ficar tão sozinho Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Foi num sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia, a onda do mar apagou Em cada ponto o som, a saudade se entreia Meu coração, te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não posso dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Jota Jamis Áudio e Vídeo Vamos surir, bebê Chamei no baixa, meia gata pra dançar Se requebrando a gente bota pra adorar O porrozinho tava bom demais Tá chamando a pressão, a gente bota no piseiro Chamei no baixa, meia gata pra dançar Se requebrando a gente bota pra adorar O porrozinho tava bom demais Tá chamando a pressão, a gente chama Paraparaparapapa 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 Tá chamando a pressão, a gente chama no piseiro Paraparaparapapa 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 Tá chamando a pressão, a gente chama no piseiro Alô, doutor Indemar Carvalho com nós Indemar Carvalho Indemar Carvalho Indemar Carvalho Indemar Carvalho de Fortaleza Junto com a gente, show Abre aí Chegando o bachão, meia gata pra dançar Se requebrando a gente bota o tratoral O borrozinho tava bom demais Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Chegando o bachão, meia gata pra dançar Se requebrando a gente bota o tratoral O borrozinho tava bom demais Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Parapara, parapara, papá Parapara, parapara, papá Parapara, parapara, papá Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Parapara, parapara, papá Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Jota James, áudio e vídeo Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida E a porra do meu coração Meu beia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Meu beia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei O toque na pele não me excita Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida E a porra do meu coração Meu beia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama E a porra do meu coração Meu beia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Meu beia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama E é piseiro, é piseiro, é piseiro E é piseiro, é piseiro E é piseiro, só pinicando, pinicando Piseiro, e é piseiro É piseiro Esse Esse piseiro é bom demais Esse piseiro é bom demais Seu amigo, vamos ver como é que faz Esse piseiro Roba, suba e vai, vai e vem E é piseiro, é piseiro, é piseiro E é piseiro E é piseiro, é piseiro, é piseiro E é piseiro, é piseiro, é piseiro Esse piseiro é bom demais Vou pegar seu labinha, vai mostrar como é que faz Esse piseiro é bom demais Seu labinha, vai mostrar como é que faz Esse piseiro é bom demais Vou pegar seu ritmo, vai mostrar como é que faz E pega seu bebê Ai, 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 ai Sinta aqui no colinho do papai Ai, 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 ai Sinta aqui no colinho do papai Você me deixa louco, doidinho na ponta do pé Você me deixa louco, doidinho na ponta do pé Começo a bocadinho Ai, ai, ui, ai, com essa boca de novo E ai, 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 pra cavalo vem é capino A novinha que faz gostosa A novinha que faz gostosa novinha Pra cavalo vem é capino A novinha que faz gostosa A novinha que faz gostoso A novinha que faz gostosa Ai, 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 tinta aqui no colinho do papai Ai, 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 ai Você me deixa louco, doidinho na ponta do pé Com essa boca de novo Ai, 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 com essa boca de novo Pra cavalo, meca, pino, vai na vinha que faz gostosa Na vinha que faz gostosa, na vinha que faz Na cavalo, meca, pino, vai na vinha que faz gostosa Na vinha que faz gostoso, na vinha que faz gostoso Na cavalo, meca, pino, vai na vinha que... Ai, 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 ai Na cavalo, meca, pino, vai na vinha que faz gostoso Na vinha que faz gostoso, na vinha que faz gostoso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma